Don't worry about me You should worry about you Olá galera, pra vocês mais um vídeo rumo ao Japão Voltei, né, como eu havia prometido pra vocês Estar trazendo os vídeos que eu gravei lá no passado, né Sobre a nossa trajetória, como é que foi A entrega de documentos, entrevista, tudo mais E o vídeo que eu vou trazer pra vocês, né, daqui a pouquinho É sobre uma entrevista que a gente foi fazer, né Lá no Fuji Art, fizemos uma entrevista Levamos alguns documentos pra eles estarem analisando Então esse vídeo basicamente é um vlog daquele dia, né Que fomos lá fazer a entrevista e tudo mais Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, né De acompanhar, já vai deixando seu like Se você for novo por aqui, seja bem-vindo E também me siga, gente, aqui no Instagram Vou deixar aqui embaixo pra vocês Então pra vocês ficarem por dentro de tudo e não perder nadinha Já vai me seguindo aí Então, né, sem mais delongas e bora pro vídeo Que é o que interessa, vamos lá? Oi, 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 gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Matheus Hoje é 13 de novembro Como muitas de vocês sabem A gente vai morar no Japão Hoje estaremos indo fazer a nossa primeira entrevista E eu estou muito empolgada Eu não sei como que vai ser Lá eu não sei se também se pode filmar Mas enfim, depois eu corro aqui e conto tudinho pra vocês Como que foi, quais foram as perguntas Estou um pouquinho nervosa E também queria dizer pra vocês que a gente veio aqui, né Em São Paulo E foi lá na Liberdade Uma semana atrás Conversar, né Só pra pegar informações E dentro dessas informações Acabamos que Marcamos já a entrevista Pra gente estar fazendo o adiantamento aí das coisas E é isso Então a gente está indo pra lá Já já Pra entrevista E aí depois eu conto pra vocês tudinho Tá bom? Então Bora lá E aí, tá nervoso? Não A entrevista não está acontecendo Porém ele deu uma saidinha pra pegar alguma coisa Mas já está voltando Ele acabou de imprimir pra gente Um guia, né Da cidade que vamos morar A cidade já está escolhida Só falta ser aprovada Aí é que mostra, né Locais de lazer Restaurantes Que tem próximo, né E aprende a dar uma olhada Na cidade que vamos morar Olha, gente Que legal Tudo bem detalhado mesmo Eu vim explicar rapidinho pra vocês Como que foi a entrevista Como eu me senti Se eu me senti um pouco nervosa Se foi tudo ok Na verdade eu me senti um pouco nervosa, né Até porque é uma entrevista E é algo muito sério Um passo muito grande na nossa vida Eu tentei mostrar pra vocês o máximo, né Porque ele tinha que explicar bastante coisa Então não dava pra ficar filmando o tempo todo Mas foi basicamente o que eu mostrei pra vocês, né Quando a gente chegou lá Ele primeiro verificou com a gente Sobre um relatório que a gente tinha preenchido Onde a gente mora Nosso nome completo Nome de pai e mãe Estava tudo ok E depois disso Ele deu uma saídinha Foi pegar uma provinha Relaxem A provinha não é nada de um bicho de sete cabeças Foi uma provinha básica sobre visão Pra saber se você consegue deduzir O que está ali na folha Também teve algumas continhas, né Continhas básicas de mais, de menos Tranquilo pra mim E pra você foi de boa ou não? Foi de boa Pra ele foi de boa, né Foi até melhor pra ele do que pra mim Porque também tinha algumas coisas Que estavam em japonês Pra você escrever Mas não era obrigatório E ele perguntou se eu sabia falar japonês Gente, eu não sei falar nada Só sei falar, tipo, cumprimentos mesmo Bom dia, oi, boa noite Simplesmente isso Mas também não era nada obrigatório Depois ele veio, né Mostrou as propostas sobre apartamentos Empregos Lugares pra morar, né Cidades Mostrou melhores lugares Piores lugares Melhores empregos Piores empregos Então eles são bem transparentes mesmo Mostraram desde o melhor Até o pior, né E vice-versa Então a gente conseguiu ver tudo com clareza mesmo A gente até que meio que escolheu já O lugar que a gente vai morar Sobre as contas que eu mostrei pra vocês lá na mesa Filmando e tal Eles pedem comprovantes de residência Pra comprovar que nós estamos casados de verdade Só pra comprovar mesmo E pra eles estarem analisando Pra que quando chegar o grande dia Já isso já tudo ok Então a gente tá meio que adiantando tudo E é isso, gente Agora, né Ficamos por aqui E até, né Os próximos acontecimentos Dessa nova etapa Dessa novo trajeto Um beijo E tchau Bom, galera E o videozinho que eu gostei pra vocês Foi basicamente o que aconteceu aquele dia Eu queria ter filmado muito mais, né Porém, como era uma entrevista Algo um pouco sério Não dava pra ficar com a câmera O tempo todo na mão Mas, né Tirar foto e filmar Foi tudo liberado pela Food Art Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo Teve algumas coisinhas também, galera Que eu esqueci, né De avisar Porque foram muitas coisas Pra estar absorvendo Porém, eu lembrei depois Pelo menos na fábrica Que eu vou trabalhar, né Pras meninas Não pode Cabelo colorido É, luzes Vermelho Tem que ser, né Cabelo natural É o que eles pedem Como meu cabelo já tá mais tranquilo Eu não vou precisar cortar Não vou precisar pintar Não vou precisar fazer nada Pensei, né Dar umas coloridas Fazer umas luzes Mas, né Já posso tirar o meu cavalinho da chuva Então, gente Cabelo natural, né Porque eles Seguem um padrão É, piercing Nada de piercing Muita amostra, sabe No nariz Aqui na sobrancelha É, na boca Tatuagem A mesma coisa Sempre, né Lugares escondidos Também pras meninas, né Unhas muito longas Também não pode Se vocês perceberam lá no vídeo Eu tava com uma unha bem comprida, né Então Nada de unha grande Tem que ser unha É, tamanho normal, né Se possível Cortadinha mesmo Ah, e também pras meninas Cabelo nada muito diferentão Moicano Aqueles risquinhos que eles fazem Quanto mais natural Melhor Enfim Foram essas coisinhas, né Essas dicas que eles deram pra gente E disseram que na nossa fábrica Pelo menos, né Que é bem rigorosa Tem que ser deste jeito Então se você aí Pretende ir Quer fazer uma tatuagem muito assim Amostra Quer pôr piercing Evita, gente É bom evitar Se você já tem Ok, né Não sabemos como pode ser Mas se você aí tá pensando em pôr E vai pro Japão Trabalhar em fábrica Procura evitar o máximo E tá fazendo tatuagem muito amostra Colocando piercing E ele falou que teve até uma moça Que ele falou Não pode fazer luzes Não pode com cabelo assim, né A moça recebeu a informação No dia do embarque Ela tava com cabelo Cheio de luzes, né Tudo diferentão Ela foi, né Embarcou Mas chegou lá Não pôde trabalhar Não deixaram Ela teve que pintar o cabelo Tirar tudo Pra poder começar a trabalhar Então é um risco que você corre Enfim Foram essas coisinhas, né Que eu fiquei de informar pra vocês E eu acho que é só Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês estejam gostando De me acompanhar Não esqueçam de deixar o seu like Se você for novo por aqui, né Já vai se inscrevendo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo